Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gerson das plantas. Hoje nós vamos agora plantar as palmeiras azul. Então primeiro nós vamos encher o saco com substrato, né? Um substrato muito bom. Depois eu vou mostrar pra você qual substrato e vai encher o saco, que tá aqui, ó. Coloca ele mais ou menos quase cheio, dessa forma aqui. Vou colocar mais um pouco. Eu vou sempre colocar em saco grande. Esse aqui tá ótimo, tá vendo? Desse jeito aqui tá bom até a boca, tá? A terra que a gente usa, essa terra daqui, ó, que é o substrato. Ó, que terra preta, muito bonita, né? E fofa e leve, tá? Então, você vai colocar aqui. Coloquei mais ou menos nesse tom aqui, ó, tá vendo? Por aqui. Que é pra depois eu colocar a semente e colocar e terra novamente, entendeu? Vamos ver como o saco vai dar aqui de substrato. Que aí a gente já, qualquer coisa a gente já completa ali na... Pega mais a zumba ali, entendeu? Aí aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui pra aí ficar mais fácil pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Eu encho com a mão, tá? Encho com a mão, pronto, ó. Dá uma batidinha nele, tá vendo? Dá uma batidinha nele. Tá vendo? Ó. E aí, você vai colocando ele do lado. Eu vou abrir a porta, vou apagar a luz, pra ficar mais um clima mais natural. E aí, ficou legal. Nós vamos de novo, né? Colocar até o substrato, né? Já tem três ali. Vou ter mais um lá, que são quatro, né? Aí, ó. Só colocar mais ou menos aqui nessa altura aqui, não há problema nenhum. Tá bom? Tá vendo? Tá vendo? Tem mais sacos, né? Esse aqui é saco de um litro e meio, do um quilo. Pode, pode, você quiser, pode pegar saco de um quilo, entendeu? Depois que a semente, ela começar a sair as folhas para fora, aí você pode, pode plantar elas, pode vir para ela no chão, certo? Tá aí. Então, a gente consegue, muita gente consegue, seu saco vai dar. Aí, ó. Tá vendo? Eu perdi muita semente, porque eu não, não consegui, não, não conseguia fazer as mudas. Então, aqui eu perdi muitas sementes. Entendeu? Aí eu vou colocar aqui, das sementes. Eu, eu coloco, eu, um amigo meu, um amigo do YouTube, ele falou que poderia colocar a semente, ter uma posição da semente, que ele, ele falou que era para colocar. Muito obrigado, amigão, pela dica aí, tá? Então, agora, eu vou colocar as minhas sementes, vou colocar ela deitada, dessa forma. Porque, se eu colocar assim, eu tenho medo de eu perder ela, porque eu já perdi muita semente assim. Então, eu vou colocar ela deitada, assim, ela deitada, tá? Coloco ela deitada, tá vendo? Que a natureza vai trabalhar com ela, aqui mesmo, tá? E não precisa enterrar ela muito, aqui ela vai procurar o destino dela, tá? Sempre deitada assim, ó. Sempre deitada. Aqui ficou, aqui, nós já colocou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ainda tem quatro sementes. Eu vou procurar o sapo. Pronto, aí agora, eu vou completar aqui, né? Aí colocamos a nossa semente aqui da palmeira azul. Aí, eu vou fazer um vídeo pra vocês, sempre mostrando, tá? Porque é muita coisa. Ó, anda. Mais ou menos, você pode ir até aqui, ó, tá? Deixa mais ou menos, mais ou menos, quatro dedos, cinco dedos, entendeu? Vou colocar aqui a semente. E deixar no local que bate, no local que bate, na contrariedade, tá? A contrariedade. Ficou possível até só. Só da parte da manhã, muito bom. Tem que ter isso aí. Dá uma batidinha, tá vendo? Que é pra ela não ficar muito lá embaixo, que ela acaba apodrecendo. Depois, ela precisa ser enterrada, pelo menos, uns cinco centímetros. Ó, essa daqui, ó. Ela tá começando a brotar. Então, nós já vamos colocar ela aqui, né? Tem mais duas, mais três. Tem que ter um pouco de saio também. A gente vai dar pra completar, né? A nossa... A gente tá pregando pra cobrir. Pronto. Vai colocando. Tem muita falta colocar mais aqui um pouco. Aí. Um pouco. Aí a semente, né? Ó, uma brotadinha. É bonitinha. Vou colocar aqui, né? E aqui os dois sementes. O extrato que você encontra no local, né? Local de agropecuária, tá, gente? Agropecuária. Você compra... Você compra água pecuária, saco de 20 quilos, 30 quilos, que você consegue comprar. Se você não tiver água pecuária, e não tiver, você pode usar o esterco de gado peneirado com uma areia grossa, tá? Gerson, qual que é a quantidade? Você vai colocar um carro de areia grossa, tá? E vai colocar um carro de esterco. Vai ficar bem fofinho. Ela vai que é uma beleza. Pode fazer isso aí que eu te garanto. Pronto. Mais um saquinho. Prontinho. Isso aí vai ser a quantidade, né? Vai ser... Essa terra aqui vai sobrar. Essa quantidade pra gente cobrir os 11 ou 12 sacos. Tá todo o saco, né? As que eu falei, tá todo o sementes. Né? Tá? Tá vendo o que eu tô colocando? Tá meio fechado ali que o saco fechou, né? Mas logo, logo já vai descobrir que acabou. Aí agora nós vamos colocar a semente novamente, tá? Agora nós vamos colocar um pouco de terra só pra cobrir a semente, ó. Pra ela não ficar muito... É... Pra não pegar muita umidade, tá? Jogou um pouquinho de terra. Pra cobrir a semente. Dentro de poucos dias. Você vai ver que a babismarca, ela... Ela tem isso. Ela... Primeiro ela estica a raiz. Depois, ela joga a boca assim. É assim que a babismarca é. Então, eu consigo... Quando você for plantar a babismarca, É mais difícil. É. Mas compensa você pra fazer assim. Do jeito que eu tô te falando. Deixa ela fazer assim. Dessa forma. Não misture água quente. Não faça essa coisa. Porque você tá tirando a natureza da planta. Cada um em cima de um jeito. Mas é uma dica que eu dou, tá? Você que é produtor. Você não faça isso. Deixa ela nascer por naturalidade. Joga ela debaixo de um local. Um local fresco. Onde bate claridade. E vai jogando água. Vai jogando água. Vai jogando água. E logo, logo você vai tá fazendo... Você vai tá com um estoque bacana de sementes aí. Aos poucos. E vai tá com uma semente sadia. Entendeu? Tá vendo? Aqui. Eu acho que a terra não vai dar. Tá vendo? A terra não vai dar. Mas. A gente tem mais. Aqui. Aqui. Vem lá. Eu tenho que começar sempre a terra boa. Vou pegar mais um saco aqui. 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 Esse aqui pessoal é um substrato, ele é um condicionador, tá? Ele é chamado de condicionador, muito bom, esse aqui é muito bom, muito fofinho, as plantas se desenvolvem muito legal, esse condicionador você pode comprar também em água pecuária, super leve, super leve, tá? Você vai colocar aqui e ó, prontinho, aí, prontinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, ou mais três, doze, né? Doze, peraí, esse aqui ele é mais úmido, entendeu? Ele é mais úmido, tá bom? Mas vai tá legal, tá vendo? Aí não pode cobrir muito, tá bom? Só basta cobrir pra semente não ficar muito exposta, mas é bom deixar no local que bata sol agora, agora em diante, que bata sol na parte da tarde, na parte da manhã, tá bom? Tá aí, tá aí meus amigos, um forte abraço, tá vendo? Tá aí, aqui ó, tá aí ó, o saquinho, tudo bonitinho, e agora eu vou colocar no local, tá? Eu vou fazer um pequeno vídeo pra mostrar pra vocês que eu não sei mexer no celular, então tem que tá toda hora mexendo, eu vou jogar uma câmera, mexendo uma câmera, eu quero ver agora, fica legal, mas tá aí. Aí um forte abraço pra você, fica com Deus, e que Deus abençoe. Vou plantar palmeira brisnáquia, é desse jeito aí, coloca no local, agora que bate sombra na parte da tarde e sol na parte da manhã, tudo, tá bom? E não encharcar a sua planta, tá bom? Forte abraço.